Boa feira! E aí, como é que tá, gordinho? Mayra, Nio, não é caipirósca, tá é limonada. Se eu falar pra vocês que eu não senti vontade de fazer caipirósca, é mentira. Já que eu não sou chegada, só dou um golinho, mas é limonada. Erivan, é limonada, viu, gente? É limonada. Tem um menino ali. Mas se eu falar pra vocês que eu não senti vontade de fazer caipirósca, é mentira. Lógico que eu senti. Desde que eu senti. A pipoca do outro, a pipoca salgada. Esse menino lindo, maravilhoso de mamãe. Mamãe é mulher. Trabalha. Estuda. Cuida de menino. E ir pra casa. Ainda faz um agradinho pro filhinho. É brincadeira? Não faz não. Ainda tem uma namorida aí que... Seu saco pra caramba. Pode falar, tá trabalhando a bichinha. Mas, gente boa. Você gosta da Ná? Hum, seu saco da Ná. Ache? Os dois são puxar saco um do outro. Hum, pipoquinha doce ficou boa. Aqui eu coloco baunilha. Açúcar. Óleo. E um pouco de chocolate. O óleo que eu coloco um pouquinho mais. Porque se colocar pouco, ele queima todo no fundo. O açúcar. Então, eu vou colocar um pouco mais de óleo. Limonada clássica. Limão. Tiro o meio. Aquela parte branca pra não ficar amargando. Macera, macera, macera. Com açúcar. Água. Mexe. Limão. Nada. Nada. Muita limonada. O gordinho gosta. Eu pensei em colocar uma vodka no lugar da água. Mas, lembrando, tem um menino, não pode. Limão nada. Então, esse aqui é o quê? Laranjinha. É o limão nadando na água. Boiando, na verdade. Ele tá... Imerso. Imerso. É sexta-feira. Eu também nem poderia beber, que eu tenho uma revisão de prova. Mas amanhã é sábado. Amanhã é pote. Tomar uma gelada, ó. É isso aí. Final de tarde com o filhão. Tempo nublado. Deu uma chorinha. Choveu um pouco. E agora a gente vai comer pipoca. Bater um papo. E boa filhão pra todo mundo. Esse é o final de tarde da gente. Por enquanto, sem nenhuma turbulência. Por enquanto. Porque sempre tem alguma turbulência. Venem em mim, sexta-feira. Sua linda! Tchau.